Vou falar do Jindungo, dos três e da minha banda Coisas que se passam no mundo, meu povo vive de propaganda Sinto uma dor lá no fundo, saudade do Fus de Muamba Amor ao meu povo é profundo, sabor africano, gosto da guisaba As nossas vidas sem dinheiro já não faz sentido Vivemos do trabalho, mas nada está garantido O povo está magoado, coração derretido Lágrimas caem no chão a quem já foi esquecido O mundo não tem salvação, ninguém nos dá ouvido Religiões em grandes massas, povo é convertido Riqueza não é para todos a quem não for escolhido Vida não perdoa, tudo está perdido